E a quarta-feira foi violenta no bairro Restinga na zona sul da capital O intenso tiroteio, tiroteio, tiroteio Os tiroteios são cada vez mais frequentes aqui na Restinga Já que existe por aqui uma guerra do tráfico Pisão, boladinha que tá na pista, aí G20 é da Ossia Rolou bem rápido que a tropia tá na pista Hoje a K47 faz a proteção do homem E a estratégia foi bem sucedida Não aguentaram o contra-ataque dos cria A K47 escutou os barulhão Aqui a bala pega, escuta o G3zão E tá tudo fluindo, só trabalho lindo As piranha curtindo, vai lhe de quebra Diz que vai dar bom hoje, motivo de assunto Delas eu sei que é o meu nome Atravessa a divisa, vai sentar pra traficante O de colete de rotinha em balanço o vuzil O de colete de rotinha em balanço o vuzil Eles não aguentavam mais o bloco dos quiritinhos Eles não aguentavam mais atrapalhando o boladinho Eles perguntam da onde eu vim 211, porra, só os cria bolado Rolou bem rápido que a tropa tá na pista Hoje a K47 faz a proteção do homem E a estratégia foi bem sucedida Não aguentaram o contra-ataque dos cria A K47 escutou os barulhão Aqui a bala pega, escuta o G3zão E tá tudo fluindo, só trabalho lindo As piranha por ti no baile de quebra Diz que vai dar bom hoje, motivo de assunto Delas eu sei que é o meu nome Atravessa a divisa, vai sentar pra traficante O de colete de rotinha em balanço o vuzil O de colete de rotinha em balanço o vuzil Eles não aguentavam mais o bloco dos quiritinhos Eles não aguentavam mais atrapalhando o boladinho Eles perguntam da onde eu vim 211, porra, só os cria bolado